Entre os dias 18 e 31 de outubro, a cidade de Lucknow, na Índia, recebe milhares de estudantes de todo o mundo para participarem da 4ª Convenção Internacional da Juventude em Comércio e Economia. Quatro alunos do Instituto Federal Sul de Minas vão representar a região no evento. André, Bruno, Raizlã e João Pedro são os alunos do 2º ano do Ensino Médio Integrado à Informática do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Muzambinho. E na semana que vem, eles vão representar a região na 4ª Convenção Internacional da Juventude em Comércio e Economia. O evento acontece na Escola Cidade Montessori, na cidade de Lucknow, na Índia. O passaporte dos estudantes para o evento internacional veio através do desempenho da equipe na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteira, que aconteceu em junho deste ano. Acho que as Olimpíadas têm um pouquinho desse papel, de interesse. Ela é uma maneira meio indireta de estudar matemática. E o ganhar uma medalha, isso é um marco na história do aluno. Então ela vira um incentivo, ela vira um exemplar, um exemplo para cada um. Então eu acho que mesmo lá na escola já dá para perceber que já tem um sonho de, quem sabe, o ano que vem ir para a Índia, quem sabe ter essa possibilidade, pelo menos. Cada membro da equipe deverá desempenhar uma prova durante a convenção. Para dividir as tarefas, o domínio da língua inglesa foi essencial. Eu tenho um conhecimento básico do inglês, então a gente está focando em fazer essa divisão de provas pautado nisso. Então eu estou tentando estudar mais as questões de economia mesmo, que é o que é voltado às Olimpíadas. Eu estou me afastando de provas que precisem falar, precisem de dicção, precisem entender bastante de inglês. Mas como? Fazendo provas, por exemplo, do vídeo, que eu não tenho necessidade de falar, eu só preciso ter realmente o domínio do assunto. A preparação que eu faço, principalmente essa prova que já foi definida para mim, que é a do vídeo, que vai falar sobre sustentabilidade, eu sou mais voltado à área de química, então eu faço um curso online, eu tenho mais voltado realmente a isso. Então eu tenho um tópico lá que eu posso estudar sustentabilidade e eu estou fazendo isso. Eu estou me focando em sustentabilidade para ver o que eu vou falar nesse vídeo. Essa será a primeira vez que os estudantes viajam para o exterior, o que aumenta a expectativa. Esse evento, eu acredito, vai ser muito bom para o meu currículo, porque vai engrandecer muito as experiências que eu vou poder ter e retirar disso. O inglês eu falo mais ou menos, meu inglês é um inglês mais escrito, mais técnico, então preparando mais na parte do inglês mesmo. João Pedro é o representante guaxupéano da equipe. Para conseguir participar da convenção, ele contou com a ajuda de empresários de Guaxupé. Isso porque o Instituto Federal Sul de Minas só arca com as despesas de três estudantes. Geralmente a gente tende a pensar desse jeito, porque é uma quantidade muito absurda, a gente pensa que em pouco tempo não vai conseguir o dinheiro necessário, mas por muita sorte e por muita felicidade também, a gente tem muitos amigos, muitos contatos que aceitam ajudar a gente, que aceitaram o patrocínio, mesmo não recebendo muita coisa em troca, aceitaram ajudar a gente, correram atrás, divulgaram. Então...